Assista no vídeo anterior. Tem uns lugares que dá vontade assim de nunca mais voltar, sabe? Vontade assim de falar assim, ó, não volto pra esse lugar mais nunca, não pega carga pra esse trem mais não. Poderia chegar cedo no local, dormir tranquilo e tal, mas passar a noite todinho dirigindo, porque os caras, uma lerdeza dessa. Ficar estressado não adianta não, ficar preocupado, enrolando aí, é... Melhor ir dormir. Melhor ir dormir. Bom dia, meus amigos, bom dia, hoje é domingo, meus amigos. Domingo, ontem eu tava dirigindo, é, já era duas horas da manhã mais ou menos, um e meia, duas horas da manhã. E aí eu encontrei esse, esse posto aqui onde eu tô, vou até filmar aqui pra vocês, eu não ia descer não, porque aqui, aqui não tem asfalto e a, e aqui sobe poeira o tempo todo, aqui toda hora que passa o caminhão, sobe poeira. Mas eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Ai, olha o chão aí, como é que é, ó. Tá vendo? Eu vim aqui e achei esse posto aqui, achei esse posto. Amigo, na hora que eu tava vindo, tava lotado de caminhão aqui, ó, lotado de caminhão. Aí nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, tinha o espaço, meu amigo, do jeito que eu vim, eu joguei de frente. Tinha pra trás mesmo, não tinha ninguém estacionando mesmo, não tinha ninguém, me tinha aqui de frente, aqui, ó. Que noite tranquila, meus amigos, que noite tranquila, vocês estão entendendo? E aí acabei recordando, ó, agora são 11h48 da manhã. Acordei uma horinha, tomei meu café, já fiz o pré-trip, né, já cheguei o caminhão aí, tá tudo certo. É, quando eu falei que eu não queria descer, o caminhão agora, eu falei que eu não queria descer, porque toda hora passa um caminhão aí e sobe aquela poeirona, né. Aí, ó, vim aí, ó, só dá o caminhão peidar, ele sobe o poeira. Mas, é, então o que que acontece? Tô indo lá pra Denver, na verdade não é nem Denver, tô indo numa cidade chamada Grille, Grille, Grille. Fica ali na região de Denver, ali no norte de Denver. Vou indo lá fazer essa entrega lá, entrega tá pra amanhã. Eu devo chegar lá hoje à tarde, 6 horas da tarde, mais ou menos, tá pertinho já. E é isso aí, ó, nossos amigos aí que gostam de, que gostam de trator, ó, os tratorzão ali, ó. John Deere, 40, 55, ó. Ó o bichão grupo. Ó, ele tá cheio de grilo aqui, toda hora pula um grilo na rua. Ó. É isso aí, meus amigos. Plantação aqui também, ó. Ó, plantação aí. Plantação de que isso aí? Tem nem ideia. Tem nem ideia. Nem ideia. É isso aí, meus amigos. Vambora. Bora acelerar. Parar de conversa. Parar de conversa e acelerar. Deus é bom, viu? Rapaz, Deus é bom. Deus é bom. Bora, 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 bora. Hoje, mais tarde, tem São Paulo e Vitória. Pelo campeão brasileiro, São Paulo vai jogar com o time reserva. Porque na quarta-feira, São Paulo vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aí, o São Paulo vai entrar com o time reserva agora no Brasileirão. Hoje. Tá bom. Pra ganhar do Vitória, não precisa de muita coisa, não. Já avisei que vai dar merda isso. Espero que ganhe, né? Mas, se não ganhar também, tá tudo certo. Se não ganhar, prejudica, sabe quem? Prejudica aquela organização criminosa. Ops, ops, ops. Aquele time lá chamado Combint. Então, desce o cassinho. Se perder, tá tudo certo. Não tem problema. É isso aí, meus amigos. Vambora. Parar de... Parar de falar besteira e vambora. Acelerar. Meus amigos. Acabei de chegar aqui no... No rest area aqui de... Do Colorado. Rest area aqui é menorzinho, né? Ele é menor. Mas... Aí, só tem essas vagas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vagas só. Pra caminhão. Então, apesar do que ele lá tá estacionado lá. Eu acho que ali é de deficiente. É vaga pra deficiente. Tem... Só essas dez vagas. Mas, olha só. Que bacana. Pony Express. É o nome desse... Desse rest area aqui, ó. Pony Express. Show, hein? Tem uma mesinha aqui, pá. Sentar numa mesa dessa aqui, uma hora dessa. Tá queimando aqui, ó. Você tá doido? É isso aí, meus amigos. Mostrar lá pra vocês, ó. Na frente lá. Ali é onde tem os banheiros, tudo. Eu já fui lá. Esqueci de filmar. Lá na frente lá tem... Ó. Outros locais ali. Essa mesa aqui, ó. Adivinha que tá ali embaixo, ó. Na verdade é essa. Vou lá do outro lado, lá. Aquela tendinha ali, ó. Que é de índio, né? Essas coisas aqui. Coisa de índio. Me parece ser. Do lado aqui tem um estacionamento de arvinha ali, ó. Que é de mobile home. As casas aí. Ali tá construindo um hotel, ó. Olha lá. Construção de um hotel ali. E é isso aí, meus amigos. Vambora? Filmar aqui um pouquinho pra vocês. Na hora que a gente tiver... Enquanto eu tiver passando aqui no... Neste área, eu vou ter que dar a volta aqui. Os vidros tá sujos, meus amigos. Não adianta. Essa época do ano é complicado. Olha só. E... Ah, do lado de lá tem mais vaga pra... Pra arvir, ó. Olha aí, ó. Ah, não. Isso aqui não é vaga pra caminhão, não, ó. Essa parada aí, porque é preguiçoso mesmo. É claro. Olha aí, ó. Tão de... Essas tendinhas aí de... De índio. Fica de índio essas coisas aí, né? Eles fizeram um... Uns animal de lata, ó. Massa. Vamos lá. Welcome to Colorful. Colorado. É, meus amigos. Isso aí, ó. Vamos embora. Vamos pegar a estrada. Fala aí, meus amigos. Tudo bom com vocês? Meus amigos, eu estou aqui no Colorado. Estou num rest área aqui do Colorado. A Huawei está passando aqui a Huawei 76, ó. Os carros aí, ó. Eu parei aqui. Vou dormir aqui hoje. O caminhão está lá, ó. O caminhão está ali. Vou dormir aqui hoje. E aí, meus amigos, eu vim andando aqui. Para poder procurar um local, assim. Que tem uma mesinha, assim, ó. Para a gente poder fazer um vídeo bacana, tal. Mas, cara, vocês não tem noção do tanto de formiga que tem no chão. Do tanto de formiga que tem aqui no chão. Aí, o que eu fiz? Estou sentado aqui em cima da mesa, ó. Está vendo? Estou aqui em cima da mesa, aqui. Mas, mesmo assim, ainda estou com medo de tomar um monte de formiga que subir nessa mesa aqui, ó. Filmar aqui, vocês veem o tanto de formiga. Vocês veem que eu não estou mentindo. Olha aí, meus amigos, ó. Olha o tanto. Olha o tanto de formiga. Em todo o ambiente, ó. Ó. Olha o tanto. Está vendo? Tudo. Vai ali, ó. Ó. Está vendo? O caminho todinho aqui tem formiga. Não sei se está pegando ali. Tudo, tudo, tudo aqui tem formiga. Todo lugar que você olha aqui tem formiga, ó. No chão. Todo lugar. Está infestado de formiga. Aí, eu vim subir aqui nessa... Estou aqui sentado em cima da mesa. Fala sério, aí. Fala sério. Aí, o resto de área é bacana. Está vendo? Tem um pôr de gasolina ali do lado. Olha lá a bandeira dos Estados Unidos. E a bandeira do Colorado. É... E é isso aí, ó. Aí, a Huawei aí, ó. É o menino. Me parece que vai vir uma chuva, hein? Me parece que vai vir chuva ali. E aí, é isso, meus amigos. Quer fazer um vídeo aqui bacana. Fazer uma live. Na verdade, eu vim pra cá fazer uma live. Talvez até dá pra fazer uma live aqui. Sentado aqui mesmo. Espero esse barulho da Huawei não esteja tão... Tão alto. Vou ter que ouvir aqui o vídeo. Pra terminar de gravar, vou ter que ouvir o vídeo pra ver... Como é ficou o áudio. É isso aí, meus amigos. Tamo junto. Fala aí, meus amigos. Tudo bom? Amigos? Cheguei aqui no local aqui do Delivery. É numa fazendinha, ó. Uma fazendinha aqui. Olha só. Olha só. Olha só uma estruturinha boa aqui. Ó. Legal. É, meus amigos. Muita plantação, rapaz. Você tá doido? Tá descarregando ali. Olha só o barro. Hã? Tive que fazer a manobra aqui do lado do cérebro. Tudo certo. Isso aí, meus amigos. Deixa eu ver que vocês terminaram. Vou pegar os papéis aqui. Vem embora aqui. Já tem outra carga já. Aqui não brinca, não. Vou pegar o papel aqui. É isso aí, meus amigos. Vamos embora. Pronto, meus amigos. Papel na mão. Olha aí, ó. Esse é meio que uma indústriazinha ali. Não sei do que que é. Vê que eles têm esse card box aqui, ó. Esse papelão aqui que eles fazem umas caixas. É alguma coisa ali que eu não sei. O que que é que eles estão produzindo, não. Eu entreguei um monte de... Na nota não fala. Mas um monte de... Como é que eu posso dizer? É um pó. Tipo farinha de trigo. Mas não é farinha de trigo. É um cheiro muito forte. Gosto assim... Não sei, você não tem ideia. Não tem nem ideia. É um pó. Tipo uma farinha. É isso aí. Você tá louco, hein? Sujeira do pneu, rapaz. Tá louco. Eu pego um negócio aqui nos caras. Será que é saída por aqui? Se é saída, a gente tem que dar a volta. Fazer o U-turn aqui mesmo. Pelo jeito é por ali mesmo, né? De fazer uma... Tá o U-turn aqui, ó. Fazer uma volta em volta. É de sair por onde eu entrei, hein? Pelo jeito é isso mesmo. É isso mesmo. Meus amigos, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu vou abrir a área de membros aqui do canal. Aí você deve estar se perguntando. Mas, Nandinho, o que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem de ser membro do canal? Meus amigos, são muitas vantagens. Uma das vantagens, você vai ter acesso antecipado aos vídeos do Nandinho Oliveira. É, você vai ver antes de todo mundo. Você vai ter também lives exclusivas. Só eu e você, com os outros membros do canal, fazendo perguntas, a gente batendo papo. Vai ser muito legal. Vai ter também, você vai ter selos exclusivos aqui na hora de comentar, deixar um comentário. Você vai ter preferência e tudo. E mais, e digo mais, nós vamos ter sorteios de brindes, bonés, camisetas. E em presentes aqui dos Estados Unidos, nós vamos mandar exclusivamente pra você. É, meus amigos. E muito mais. Isso é só o começo. Isso é só o pontapé inicial dessa membresia do canal Nandinho Oliveira. E mais ainda, com tudo isso, você vai estar ajudando no crescimento e na expansão desse canal. Se você gosta do Nandinho Oliveira e quer ver o Nandinho Oliveira, o canal do Nandinho Oliveira, rompendo barreiras e alcançando mais pessoas. Meu amigo, entra aí, seja mais um membro do canal. Beleza? Tamo junto e eu conto com vocês. Valeu! Você tem que deixar de ser besta e se inscrever no canal do Nandinho. É só ver os outros sendo membro, clicando aqui. Vai, vai.